Aloha pessoal, espero que vocês estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a atualização dos requisitos para tirar o Blue Card então o famoso Blue Card, um dos vistos que eu tive aqui na Alemanha quero comentar das mudanças que foram feitas para quem deseja tirar esse visto falar dos novos requisitos, boas atualizações principalmente para quem quer imigrar o governo tem estimulado muito a imigração aqui para a Alemanha principalmente para profissionais qualificados foi assim que eu vim para a Alemanha, então se você não me conhece, muito prazer meu nome é Ivan Rocha, já estou aqui na Alemanha há 8 anos, já tenho aí uma penca de vídeos aqui então sinta-se à vontade, se inscreva no canal, clique no curtir e fique à vontade para maratonar nos meus vídeos já falei de visto para procurar emprego, visto Blue Card, visto permanente, cidadania que na Alemanha está faltando mão de obra, isso eu já venho falando há praticamente 8 anos para vocês terem uma ideia, vou colocar já aqui na tela alguns dados do ano passado da falta de mão de obra na Alemanha trabalhadores da parte social e pedagogos, cerca de 20 mil posições em aberto Quinda Betroion, ou seja, cuidadores de crianças, também 20 mil posições em aberto cuidadores de idosos, 18 mil eletricistas, 16 mil profissionais da área de saúde, 16 mil profissionais da área de informática, 13 mil então por que tirar um Blue Card? então o Blue Card é um visto, para você que não sabe, que auxilia profissionais profissionais de áreas diversas hoje em dia, não apenas mais de TI, mas profissões também que são muito buscadas aqui na Alemanha, que estão em falta aqui na Alemanha pelo fato da gente ter uma população que está envelhecendo, que está se aposentando e a Alemanha não tem como repor tão rapidamente essa mão de obra que está faltando por isso o governo está estimulando a imigração através do Blue Card isso não é novo, isso já faz alguns anos para que profissionais altamente qualificados tenham a oportunidade de migrar para a Alemanha, contribuir e claro ocupar essas posições que estão faltando então primeiramente eu vou falar aqui sobre a questão de como era o Blue Card anteriormente então para tirar o visto era necessário um salário de pelo menos 56.400 euros bruto anualmente e agora de acordo com o site Make It in Germany, eu vou colocar isso na descrição o novo pré-requisito a partir de novembro de 2023 passa a ser um salário de 43.800 euros além disso, profissionais com uma alta escassez de mão de obra aqui na Alemanha ainda tem uma particularidade o salário exigido para poder tirar um Blue Card é de 39.682 euros e 80 centavos profissionais anteriormente que estavam inseridos ou que estavam qualificados para tirar um Blue Card profissionais da área de TI, engenheiros profissionais da área de ciências naturais e medicina agora, além desses profissionais executivos de TI, de produção, de construção, de mineração, de logística e também profissionais da área veterinária, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, docentes e pedagogos então repare que isso vem exatamente de encontro com a informação que eu passei anteriormente que há não só na área de TI, na área de engenharia mas também muitas outras posições na Alemanha que estão carentes de profissionais qualificados, de profissionais especializados além disso uma particularidade principalmente para o pessoal da área de TI que eu vi vários comentários ao longo desses últimos anos ah, eu trabalho com TI mas eu não tenho graduação eu não tenho um diploma isso também foi modificado nessa nova versão do Blue Card então profissionais não precisam profissionais de TI não precisam mais de diploma se comprovarem pelo menos 3 anos de experiência e aí podem também conseguir o Blue Card dentro dessa faixa salarial de 39.682 euros o que é muito interessante ou com diploma o mínimo de experiência exigido são 2 anos então isso também ajuda porque diminui um ano de experiência então recém-formados aí praticamente podem também aplicar para o Blue Card outro ponto importante antigamente no Blue Card era necessário você buscar uma profissão que tivesse exatamente de acordo com a sua área de formação isso não é mais um pré-requisito ou seja, uma pessoa que estudou, por exemplo economia tinha que vir para a Alemanha e procurar uma vaga na área de economia se ela tivesse estudado economia e quisesse buscar alguma coisa na área de TI mesmo tendo experiência mesmo não tendo trabalhado com economia ela não poderia agora, de acordo com essas novas regras profissionais que se formam em uma área mas tem experiência em outras áreas o que a gente vê de uma forma muito comum na parte de engenharia na parte de TI na parte de recursos humanos de administração então a procura de emprego não se limita somente a empregos relacionados a sua área de formação bem, então se você gostou se essa é uma notícia que te interessa eu sugiro você dar uma olhadinha no site no Make it in Germany se informar também olhar no site do consulado eu particularmente minha opinião sobre isso acho uma medida muito importante muito necessária porque a Alemanha está precisando de profissionais de várias áreas a gente tem carência de pessoas nas áreas de enfermagem nas áreas de docência e por aí vai como todas as outras que já citei nesse vídeo acho importante diminuir esses critérios principalmente a questão de salário porque aí dá oportunidade para outras pessoas que às vezes não conseguem um salário tão alto mas tem uma possibilidade de se integrarem de iniciarem no mercado de trabalho aqui na Alemanha então eu vejo essa mudança como algo muito bem-vindo como algo muito bacana para poder estimular a imigração de mão de obra qualificada por outro lado eu acho que isso deve ser visto para quem tira esse visto como uma porta de entrada principalmente porque a qualificação e o salário ele de certa forma é menor e a exigência é menor agora mas isso não significa que o profissional deva se acomodar deva ficar ali parado simplesmente aceitando aquele salário porque era o mínimo dentro do Blue Card além disso algumas profissões principalmente também da área de TI de acordo com o site do Make It In Germany não existe mais uma exigência de que você precise falar o alemão então repara o seguinte a régua baixou significativamente em questão de salário em questão de também aceitar outros profissionais e também até mesmo o idioma para estimular essa imigração por outro lado reitero mais uma vez creio que e essa é minha experiência pessoal e gosto sempre de compartilhar isso aqui é importante o profissional vir qualificado é importante se possível sim ter uma graduação e fazer o reconhecimento dela aqui caso venha com uma graduação se possível também buscar uma especialização uma pós, um mestrado para te dar mais bagagem os alemães gostam disso vem com bons olhos por isso que eu também fiz um mestrado aqui na Alemanha vem com bons olhos um doutorado então a gente vê não só no meio acadêmico mas também na indústria no mercado como um todo profissionais com títulos de mestre doutor, PHDs no caso trabalhando em grandes empresas então coloque a régua lá em cima busque sempre uma qualificação um algo a mais um curso a mais uma experiência a mais traga isso na bagagem e claro se possível também o idioma repito isso em vários vídeos falar alemão na Alemanha me abriu portas que eu jamais pensei sequer que existissem então claro você pode vir falando inglês dependendo da cidade como Berlim por exemplo até um pouco Frankfurt são cidades mais cosmopolitas onde é possível você se virar com o idioma inglês mas a sua integração total na vida pessoal no mercado de trabalho no dia a dia na cultura alemã vai ficar ali marginalizado é isso que eu tinha para falar então acho mais uma vez uma excelente atualização uma grande oportunidade para vários profissionais que por enquanto não tinham tido a oportunidade de migrar para a Alemanha de conseguirem migrar para a Alemanha e por outro lado claro a Alemanha vai ter a oportunidade de conseguir diminuir esse gap atual no mercado de trabalho com a falta de profissionais de várias áreas específicas de várias profissões se gostou do vídeo deixa um gostei deixa uma pergunta espero que tenha ajudado um beijo um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau